Assembleia Legislativa a serviço do Maranhão Virou lei um projeto aprovado pela Assembleia Legislativa que assegura aos professores das redes pública e privada o acesso a cinema, teatro, casas de show, museus e circo pagando apenas 50% do valor do ingresso Para o professor Rodrigo, a meia entrada é mais que um simples direito ao lazer Os bens culturais, de certa maneira, eles fazem parte do nosso trabalho O projeto é de autoria do deputado estadual Edilásio Júnior Os professores, tendo um bom lazer, assistindo um bom filme, assistindo uma boa peça de teatro tendo mais condição para isso, pagando a metade do preço do valor do ingresso não tenho dúvida que isso chegará também a outra ponta, chegará ao aluno uma vez que o professor é quem fomenta a nossa cultura Assembleia Legislativa a serviço do Maranhão